...concreta que eu posso fazer, que é relatando os dias que eu passo aqui com o senhor. Hoje eu cheguei aqui, deputadas, às cinco... Acho que pouca gente sabe disso, os ouvintes da rádio aqui que estão nos ouvindo. Para se inscrever, o deputado tem que chegar muito cedo. E há um conjunto de deputados que, de fato, madrugam, madrugamos aqui. Eu cheguei aqui às cinco e pouco. E já estava o deputado Heitor. Esta cena eu a repeti quantas vezes, não foi, Heitor? Me permita aqui falar o seu nome próprio, pela amizade que nutrimos. Inúmeras vezes. Chegar de madrugada, o Heitor sempre estava antes. Raríssimas, ou acho que nenhuma das vezes, nenhuma das vezes, eu cheguei aqui para que ele não tivesse me antecedido. Sempre um dos primeiros que, com muito denodo, com muito espírito público, com muita dedicação, cumpre um mandato que é mais um mandato de uma larga. Talvez um dos mandatários do Ceará mais longevos em exercício dos mandatos. Eu o conheci vereador ainda na década de 90, salvo engano, em 92, seu primeiro mandato. Em 92, eu o conheci em 96, quando eu era assessor do então deputado João Alfredo, que você era vereador, e depois veio para cá, numa sucessão de mandatos irretocáveis naquilo que deve ser um mandato. O mandato, ele deve ser a expressão de três verbos. Denunciar aquilo que deve ser denunciado, reivindicar aquilo que deve ser reivindicado e propor. Então, eu queria aqui dizer que da grandiosidade dos exercícios parlamentares do deputado Heitor Ferrer,